A força da minha vida Se uma guerra contra mim se levantar Ainda assim, nele eu confiarei O meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, povo meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Guia-me por esse estreito caminho A minha alegria é o Senhor Que conheceu minha alma e não me desprezou Esperando nesse Deus que me fortalecerá Vencerei até o que for mais forte do que eu O meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, filho meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Guia-me por este estreito caminho A minha alegria é o Senhor Que conheceu minha alma e não me desprezou Esperando nesse Deus que me fortalecerá Vencerei até o que for mais forte do que eu O meu coração tem ouvido o Senhor O meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, filho meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Guia-me por este estreito caminho Que antes eu nem sequer podia andar Mas Jesus o tornou largo o suficiente Para eu passar Se antes eu nem sequer podia andar Mas Jesus o tornou largo o suficiente Para eu passar E então o meu coração tem ouvido o Senhor E então o meu coração tem ouvido o Senhor O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu a pregar Boa nova aos quebrantados E enviou-me a curar Os quebrantados de coração E a livrar todos os cativos E a pôr em liberdade Todos os algemados E a pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança Do nosso Deus A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que encião De luto eles estão Uma coroa ao invés de cinzas Olho de alegria ao invés de pranto Peces de louvor ao invés de espírito angustiado Afim de que se chamem Afim de que se chamem Carvalhos e justiça Cantados pelo Senhor Carvalhos e justiça Carvalhos e justiça Carvalhos e justiça Carvalhos e justiça A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que encião De luto eles estão Uma coroa ao invés de cinzas Olho de alegria ao invés de pranto Olho de alegria ao invés de pranto Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado Afim de que se chamem Afim de que se chamem Carvalhos e justiça Plantados pelo Senhor Carvalhos e justiça Plantados pelo Senhor Para a sua glória 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 Fora à sua glória Veja para o invés de bus Etapa Uma glória Amém. 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 Olha o céu infinito azul O homem não conhece os seus limites Mas o Senhor pode abrangendo Com um só relance de seu olhar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Olho para o sol Quando o dia espontando vem Com a sua luz Aquecendo o dia Mas o seu brilho Não tem O fulgor da glória Do meu Senhor Olho as estrelas Incontáveis são Assim também O Senhor Tem bênçãos Para ofertar Aqueles que com fé O buscam La 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 la... La 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 la... O Senhor é o meu pastor E nada, nada, nada me faltará Deitar-me faz em veintes bastos E guia-me pra julho das águas tranquilas O Senhor é o meu pastor E nada, nada, nada me faltará Deitar-me faz em veintes bastos E guia-me pra julho das águas tranquilas Refrigera minha alma E guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Por amor do Seu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Nada temerei Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Nada temerei O Senhor é o meu pastor E nada, nada, nada me faltará Deitar-me faz em veintes bastos E guia-me pra julho das águas tranquilas Refrigera minha alma Refrigera minha alma E guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Por amor do Seu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Nada temerei Ainda que eu ande Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Nada temerei O Senhor é o meu pastor 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 Divino companheiro no caminho Tua presença sinto logo ao transitar Vindo dissipar de toda sombra Já temo luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Vinda-se este dia Que meu Pai me deu Sombras vespertinas Cobrem já o céu Ó Jesus, bendito Se comigo estás Eu não temo a noite Vou dormir em paz Com pecados Hoje eu te entristeci Mas perdão te peço Morar por amor de Ti Sou tão pequenino Livra-me do mal Que em Ti eu tenha Proteção real Guarda o mar Guarda o marinheiro No violento mal E ao que sofre dores Que irás confortar Que irás confortar Ao tentado estende Tua mão, Senhor Manda um triste aflito Manda um triste aflito O consolador Pelo amor de Deus Pelo amor divino Pela santa lei Pelo amor divino Graças te daré Graças te daré Graças te daré Oh Jesus, aceita Minha petição E seguro do mundo Sem perturbação Sem perturbação Lá, 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 lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo, tudo deixarei Resoluto, mas submisso Sempre a Ti eu seguirei Tudo a Ti, Jesus, entrego Tudo quanto é meu Senhor Tudo, tudo, Cristo amado Deixarei por Teu amor Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo deixarei Tudo a Ti, Jesus, entrego Quero ser somente Teu Tão submisso aqui, vivendo Com os anjos lá no céu Tudo a Ti, Jesus, entrego Oh, eu sinto Teu amor Transformar a minha vida E meu coração, Senhor Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo deixarei Eu sinto Teu amor Paz perfeito Paz perfeito Paz completa Glória, glória ao Salvador Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo deixarei Sim, por Ti, Jesus bendito Sim, por Ti, Jesus bendito Me lembrei do meu Senhor E então clamei E Ele me ouviu É muito grande o Seu amor Pois me salvou Quando veio torta é toda tribulação Nela aprendi uma lição Que na tristeza Deus transforma o coração dos homens Tal como o fogo purificam Me calcou e então por isso eu me alegrarei O Senhor me socorreu Eu me esperei E hoje finalmente posso entender O Seu amor por mim É tão grande o Seu amor É tão grande o Seu amor Aleluia 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 Ó Jesus, meu Salvador, para que Tu sejas sempre o Seu Rei e Seu Senhor, Cristo sempre e eternamente, Cristo salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo, tudo Nele achei, Cristo sempre e eternamente, Cristo salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo, tudo Nele achei, Nele achei. Amém. 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 As margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. Amém. 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 Os belos cânticos de Sião As lindas canções de Sião Que falam da bondade, da misericórdia Da fidelidade e do amor Amor de Deus, que em Cristo Jesus Nos libertou Nos libertou Amor de Deus 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 Me sustentas, me dás alento e a certeza da vida eterna Tudo vês, tudo sabes E estás acima de tudo És o maior, o mais poderoso Quero te louvar Eu quero te louvar Aleluia Com a torres de amor e o coração renomado e puro Quero descansar na tua presença Embalar-me na tua paz E sentir a tua direção Quero entoar louvores que ervidam Bem alto das tuas maravilhas Da tua lealdade Do teu infinito amor Meu Deus amado Quero descansar na tua presença Embalar-me na tua paz E sentir a tua direção Quero entoar louvores que ervidam Bem alto das tuas maravilhas Filhas da tua lealdade Do teu infinito amor Meu Deus amado Corครão Do teu infinito amor Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas tem feito o Senhor Por eles com efeito Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura, Senhor A nossa sorte Como as torrentes do Negev Restaura, Senhor A nossa sorte Como as torrentes do Negev Restaura, Senhor A nossa sorte Como as torrentes do Negev Restaura, Senhor A nossa sorte Como as torrentes do Negev Os que com lágrimas semeiam Com júbilo se farão Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Enquanto semeia Voltará com júbilo Voltará com júbilo Trazendo os seus peixes 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 Por causa das muitas opressões Os homens clamam, clamam Clamam por socorro contra o braço dos poderosos Mas ninguém diz onde está Deus que me fez Que inspira canções de louvor durante a noite E nos ensina mais do que aos animais da terra E nos faz mais sábios do que as aves dos céus Clamam por ele, ele não responde Por causa da arrogância dos maus Só gritos vazios Deus não ouvirá Nem atentará para eles o Todo-Poderoso Ainda que dizes que não o vês A tua causa está diante dele Por isso espera nele Por isso espera nele Por isso espera nele Por isso espera em Deus 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 Vão-se os anos Vão-se as eras Morre a planta, murcha a flor Passa o gozo, foge o riso Mas eterno és tu, Senhor Tudo passa nesta vida Alegria e de sabor Tudo foge com a sombra Tudo foge com a sombra Tudo foge com a vapor Tempo que vai passando Vai levando a minha dor Tempo que vem chegando Com as alegrias do meu Senhor Tempo que vai passando Vai levando a minha dor Tempo que vem chegando Com as alegrias do meu Senhor Imutável Deus bondoso Vem minha alma abençoar Fortalece-me para as lutas Que terei de enfrentar Vem a clara estreita senda Que terei de palminhar Vem dirija a minha vida Os meus passos vem guiar Vamos os anos, vamos às eras Morre a planta, murcha a flor Passa o gozo, foge o riso Mais eterno és tu, Senhor Tudo passa nesta vida Alegria e de sabor Tudo foge com a sombra Tudo foge com a sombra Tempo que vai passando Vai levando a minha dor Tempo que vem chegando Vem trazendo o meu Senhor Tempo que vai passando Vai levando a minha dor Tempo que vem chegando Vem trazendo o meu Senhor Tempo que vai passando Vai levando a minha dor Tempo que vem chegando Vem trazendo o meu Senhor Vem trazendo o meu Senhor Irre-a水 Gostante o meu Senhor Vem trazendo o meu Senhor Tadı-a-a-ございます Vem trazendo o meu Senhor Vem trazendo o meu Senhor E-o-oh Vem trazendo o inimigo Se inscreva no canal 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 E aí E aí